Você sabia que a frequência do ronronar do gato, que varia de 20 Hz a 140 Hz, tem um incrível potencial terapêutico de cura e faz muito bem a saúde? Pois é, as pesquisas científicas mostram que os donos de gatos reduzem 40% a chance de ter um ataque cardíaco. Além disso, ele é muito eficaz na redução de inflamações, de inchaços, fortalece os ossos, ajuda na recuperação de fraturas de ossos quebrados e também na cura, na prevenção da dispneia. Então, foi pensando nisso que eu gravei uma meditação com o ronronado, meu gatinho, alegria, com uma música de fundo e essa meditação tem produzido resultados incríveis nas pessoas que ouvem. E você terá a chance de ter essa meditação de presente ao se inscrever na Egrégora Quântica de Cúria, que acontecerá nesta quinta-feira, das 13h15 às 13h45, quando eu e a Eveline estaremos emanando a vibração da reprogramação quântica celular. Além disso, você vai ter uma avaliação completa com a Eveline e um desconto ao fazer uma mesa radiônica ou placa radiônica com ela, além de receber três meses das gravações do Despertar Quântico, um vídeo diário para elevar a sua vibração. A vibração da Egrégora Quântica de Cúria ativa a sua glândula pineal e é um poderoso recurso para você implantar um programa de autocura no seu corpo. Se você estiver aí no Instagram, é só clicar Egrégora. Se estiver no nosso grupo de WhatsApp, clique diretamente, garanta a sua vaga e desfrute da meditação do ronronar do gatinho Alegria. Nos vemos na quinta-feira.